Brastemp BR-E57 Se você está procurando a geladeira inversa e perfeita, nem precisa procurar mais. A Brastemp BR-E57 é simplesmente a melhor escolha atualmente e aqui a gente vai explicar as razões. Essa geladeira é uma verdadeira campeã em desempenho e conveniência, com uma capacidade impressionante de 443 litros, incluindo 135 litros dedicados ao freezer, você vai ter espaço de sobra para armazenar todos os seus alimentos e bebidas. E o melhor de tudo é que ela é frost free, então você nunca mais vai ter que se preocupar em descongelar manualmente se esse for o seu caso. O painel digital facilita muito o controle da temperatura e outras configurações, tornando o uso simples e muito intuitivo. E quando se trata de economia de energia, a BR-E57 brilha. Classificada como A+, ela mantém o seu consumo de energia em um nível razoável, mesmo com seu tamanho generoso. Você pode manter os seus alimentos frescos sem gastar uma fortuna com energia elétrica. Essa geladeira também é construída com qualidade premium. Sólida como uma rocha, ela foi projetada para durar muitos anos. Se você está em busca de durabilidade em um eletrodoméstico, a BR-E57 é a escolha certa e mais duradoura atualmente. É justo mencionar também que alguns usuários relataram que as laterais dessa geladeira podem aquecer um pouco. No entanto, isso não é um defeito, mas sim uma característica mesmo da geladeira. A Brastemp inclui orientações no manual sobre como lidar com esse aquecimento, especialmente se tiver crianças em casa. Além disso, o consumo de energia, embora seja razoável, não é o mais baixo do mercado não, tá? Por último, ela não é bivolt, o que pode ser uma consideração importante dependendo da sua situação. Resumindo, a Brastemp BR-E57 é a geladeira inversa e definitiva e a melhor atualmente. Com desempenho excepcional, eficiência energética, construção robusta e um design que facilita muito a nossa vida, ela supera qualquer concorrência praticamente. Embora ela tenha os seus pontos negativos a considerar, eles não diminuem a sua excelência geral. Se você quer o Melhões Geladeiras Inverse, a BR-E57 é a escolha certa.